Olha só, gente, eu hoje vou ler a carta do Zé Carlos de Xangô, e eu vou dividir essa carta, por isso que eu estou lendo agora, porque essa carta vai se dividir em duas partes, que eu vou responder em duas vezes, tá legal? Ele começa a carta assim, ó, bença meu pai, tudo bem? Bem, venho através dessa carta, expressar a minha dignação, por respeito a essas pessoas, que ficam criando face clandestinos, defamando os zeladores. Olha só, Zé Carlos, eu, como eu te fazia, como eu falei no início do programa, eu sei que até fizeram em face e tal, eu dei parte na polícia por respeito a isso, mas é uma coisa que, para mim, eu acho que quanto mais você dá ênfase, mais as pessoas crescem. A partir do momento que você não dá ênfase, porque é aquele lance, eu canso de falar assim no programa, a gente que está na mídia, os zeladores que estão na mídia, os zeladores que botam o nome, tem o nome, não agrada. Não agrada 60%, 40% não se agrada. Então, o que é que acontece? Eu, Joãozinho, nos quedo com isso. Sabe por que eu nos quedo com isso? Porque eu tenho certeza daquilo que eu faço. Se eu fosse dar pelota para aquilo que as pessoas falam de mim, eu ia viver em função das pessoas. E é coisa que eu não admito que nem eu, nem ninguém viva em função de ninguém. A gente tem que viver em função de nós mesmos. Está entendendo? E é o que eu falo, meu filho, se o nosso amigo lá de cima não agradou todo mundo, não sou eu, baixinho, gordinho, de cabelo muito, que vou agradar. A crítica faz parte da vida. Falar mal faz parte da vida. Então, quer dizer, eu não posso me arrancar meus cabelos, ficar xingando, me cabendo. Eu não tenho nem tempo para isso, eu não abro meu Facebook para ver esse tipo de coisa. Porque eu acho até mesmo que quem abre o Facebook para ver esse tipo de coisa, está contribuindo para aquilo. Porque se ninguém visse, não ia acontecer. Se tenha, porque alguém está vendo. Entendeu? E eu, Joãozinho, desculpa até por falar aqui no ar. As pessoas que vão para esses faces, ver esse tipo de coisa, de uma certa forma, está sendo punivente. Não é verdade? Mas, é aquele lance. Eu acho que a gente está aqui para isso. Quem está aqui, desse lado aqui da televisão, botando a cara, tá? Vai ter sempre alguém criticando, falando mal, ou xingando, ou dizendo, ou acontecendo. O importante é que eu, Joãozinho, e vários veladores que também têm esse problema, nós somos superiores a isso. Nós nos colocamos superiores, sabe por quê? Quem é que tem o peito de tapa onde é que eu estou, onde é que os veladores estão, dando a sua cara a tapa? Ninguém vai só bater de luva, com a pena. Vai ter gente linda no soco. Dói, lógico que dói. Entendeu? Dói, mas eu vou fazer o quê? Vou me esconder, vou ficar? Não. Sofrer? Não, de jeito nenhum. Quem sofre por besteira, colega, porque eu não vi, eu sou diferente, eu adoro vi. Eu adoro brincar, eu adoro festejar. Tá legal? Mas vamos para a outra parte da cara. Eu também me pedi um conselho. Eu sou feito há cinco anos e sou de Xangô, mas estou no santo há muitos anos. Pai, não tenho o que falar, mas de um ano para cá, venho perdendo tudo. Só não perdi ainda o emprego. Eu fui numa mesa de jogo e o zelador me disse que meu orixá estava infisilado comigo. Mas o zelador não soube dizer porquê. Não vou lhe negar, eu acho que eu sei. Mas fiquei com vergonha de dizer com o zelador. Aí, exatamente há um ano, um ano e meio, porque eu me envolvi com drogas. Aí é que vem a minha pergunta. Orixá se mete nisso? Olha só, Tivocados. Se você tem um filho, você cuida desse filho, você dá todo amor para esse filho, você zela por esse filho, você se entrega para esse filho, e esse filho faz uma coisa que você não comporta. você vai bater palma. Você vai falar isso por um pouco para as pessoas? Fala a verdade. Você acha que vai falar? Então, e não há mais nada. Ainda bem que ele não tirou ainda o seu trabalho. Mas eu acho que ele tirou o resto é porque ele já vem te dando sinais. Porque eu acho que nenhum orixá concorda que um filho faça o uso dessas porcarias. Porque eu acho que, para mim, orixá é evolução. Orixá é ir para frente. e usando essas porcarias, você está regredindo, cara. Você acha bonito? Para para pensar. Você acha que o orixá não vai se meter? Você está ali fazendo essas besteiras, daqui a pouco está dentro do panomblé, ajudando a fazer uma coisa porixá, ajudando a fazer outra coisa porixá, ajudando o zelador, virando porixá. Eu, sinceramente, na minha cabeça não entra. não consigo entender. Como eu também não consigo entender, as pessoas chegarem com a cara cheia de cachaça e dar santo. Como eu também não consigo entender, o organo chegar para mim e falar que só bebe, só toque se estiver bebendo, se estiver bebendo. Se é normal, eu sou anormal. Eu acho que os odãs na minha casa também são anormais. E o organo de outras casas que eu conheço também, que não admite esse tipo de coisa, que vai de encontro com o cargo deles, também são anormais. Então, meu filho, você ainda perguntar se o Orixá não se mete nisso? Se ele não se metesse, ele não seria Orixá. Porque ele não está se metendo para te prejudicar. Ele está se metendo para te salvar, salvar o filho. vamos parar para pensar, vamos ver para o outro lado, tenta sair fora e olhar para outra visão. Você acha que Xangô vai pegar a sua cabeça sabendo que você está lá fora fazendo essas besteiras? Ainda vai dançar, vai dar ilá, vai mostrar que é o Orixá mais feliz do mundo? Eu acho que não. Eu, sinceramente, eu acho que não. E eu acho que muita gente que está do outro lado concorda comigo. Eu peço para vocês, vocês me ligam, participam do programa, falando com o Pai de Santo, o senhor concorda, ou não concorda, o senhor está certo, o senhor não está certo. Eu quero que vocês participem. Mas vocês concordam comigo? Ou não concordam? Vocês acham que o Orixá está se metendo? Não, não está se metendo na vida dele. O Orixá, o pastor, está alertando a ele. O Orixá é obrigado a se meter nisso. Eu acho que qual é o pai, qual é a mãe que vai bater palma no filho que está fazendo um negócio desse? Se alto, se destruindo? Eu acho que nenhum pai, nenhuma mãe vai fazer um negócio desse. Nenhum pai, nenhuma mãe vai fazer um negócio desse. O que dirá o Orixá? O que dirá o Orixá, meu filho? Seria um absurdo se ele não se metesse. Seria um absurdo se ele não se metesse. É a minha opinião. É o que eu aprendi nos meus mais velhos. É o que eu aprendi nos meus antigos. Seria um absurdo se ele não se metesse. Mas se ele é o Orixá, ele vai se meter porque ele vai tentar te salvar de qualquer jeito. Ele vai tentar te salvar de qualquer jeito, meu filho. E aquele lance é o Orixá. Bate o palma para o pai e xangu porque ele é Orixá. Porque você vê, você perdeu tudo, menos o seu ganha-palma. E se você perde, o seu ganha-palma? Sabe por quê, José Carlos? Todo mundo é amigo enquanto você não tem problema. Eu aprendi com a minha compagina. Quer saber quem é que é o amigo? Diz que está com problema. É só você falar assim, gente, eu estou com problema. Você vai ver como é que está do seu lado. É um tal de meio que sair pela tangente, você ligar, estou ocupado, bater na porta, trancar a porta, dizer que não está em casa e por aí vai. E isso não é só amigo não, até a gente na família mesmo. Até a gente na família mesmo. Então, meu filho, antes de você achar que é um absurdo que Orixá esteja se metendo nessa situação, procura ajuda. Procura o psicólogo, procura até agora é... 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 porque o que você passou para mim, que você... o que você faz, você acha natural, você acha um absurdo Orixá se meter. Não, o que você está fazendo não é natural e seria um absurdo procurou, os Orixás procuram ajuda. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Se você pegar os Orixás e você ver de longe os Orixás, um, cada um tem a sua participação e é um elo. É um elo. O Orixá vem até aqui, que esse daqui vem até aqui, que esse daqui vem até aqui, que esse daqui vem até aqui. Por isso que muita gente Raul, Romandu, Xangô, não existe morte sem vida, vida sem morte. Para um ter, o outro tem que existir. Não é verdade? Então procura ajuda. Procura. Não é vergonhoso procurar ajuda, não. Eu estava até conversando, ainda agora estava conversando sobre escrita. Não é vergonhoso a gente pedir ajuda, não. Não é vergonhoso. E o que eu acho que você está precisando é de ajuda. de uma orientação. Você não falou outra idade, você não falou ser casado, entendeu? Mas meu filho não acha isso normal. Muita gente, infelizmente, parte para isso por um refúgio. Só que um refúgio, tanto droga, tanto álcool, certas coisas, é um refúgio que não tem volta. Dificilmente a pessoa consegue voltar. e se você ainda tem forças e condições de voltar, volta. Se agarra seus erixás, se agarra Xangô. Porque muita gente ainda diz que ele abandona o filho na hora da morte. Ele não abandona o filho na hora da morte, não. nenhum pai gosta de ver o filho e sofrer. Daqui a pouquinho eu volto com mais um quadro do programa nas cores da morte. Chegou a hora de a gente procurar nos unirmos, procurarmos purificarmos a nossa mente para trazer a nossa saúde. Saúde desses que estão aqui. A saúde é de cada um que está aí. Ter fé. O que é que eu falo? A nossa mente é uma faca. O maior poder que a gente tem, a maior arma é a nossa mente. Nossa cabeça. E muita gente, infelizmente, usa por mal, muita gente, graças a Deus, usa por pé. Então, chegou a hora de a gente jogar a nossa fé nesse copo com água. Chegou a hora de a gente pedir aos orixás, pedir aos guias de luz, ao povo do Oriente, ao caboclo do Tão da Armada, a nossa cura. Vocês que estão aí com as pessoas no hospital, vamos pedir, vamos rezar, vamos nos unir. Tá com dor? Bota a mão onde você sente dor. E vamos nos unir e rezar para fazer essa corrente da cura. Uma corrente poderosa mesmo. Tá legal? Vamos lá? A oração de hoje vai para Luiz Paulo Marques, Ana Maria, Luciana Doshos, Ana Lúcia, Danilo Raimundo de Macedo, Hermo Raimundo de Macedo, Carlos, eu vou tentar ler o nome dele. Carlos Xuxa, acho que é Xuxa, e Juarez de Moraes, Luiz Paulo Marques, Ana Maria, Luciana Doshos, Ana Lúcia, Danilo Raimundo de Macedo, Hermo Raimundo de Macedo, Carlos Xuxa, e Juarez de Moraes. Povo do Oriente, vós que tenham poder, através da luz divina, peço que traga a paz e a cura para esses irmãos que encontram-se com alguma enfermidade, transformando e purificando um simples copo de água em um poderoso remédio da cura. Em nome de Pai, Oxalá, salvo o povo do Oriente, salvo o caboclo sultão das matas. Oxalá, que é Pai, tem pena de nós, nós tem dó, a volta do mundo é grande, seus poderes são maiores. Oxalá, que é Pai, tem pena de nós, tem dó, a volta do mundo é grande, seus poderes são maiores. Nananangê, Nananangê, Nananangá, Nananangê, o meu Pai, Oxalá, sua gog estava cheia, sua gog lá no mar, nós queremos, nós queremos alcançar as graças de Pai, Oxalá. Nós queremos, nós queremos alcançar as graças de Pai, Oxalá. o povo do Oriente, junto com o Cabo do São Dormato, traga saúde para essas pessoas e para todos vocês. Gente, é rapidinho, que é para a gente vir capuzeta dos orixás, que hoje eu vou ensinar uma comida para Iaoli, para a gente acalmar a nossa cabeça das pessoas que prefiram. Bem, gente, hoje nós cozinhamos os orixás. Sabe aquele dia que a gente está com a cabeça quente, ou então a gente conhece alguém que está muito perturbado, com a cabeça fervendo, que, sabe, a gente vê que está perturbado mesmo, que está estressado, que até está com problema de depressão também, isso aí, entendeu? Então hoje eu vou ensinar uma comida que a gente chama, tá? É, Emoori, que é uma comida que a gente faz para Iaori, que é a dona das cabeças. É uma comida simples, porém muito eficaz. Qual é o material? Um prato branco, uma folha de mamona, 250 gramas de canjica, duas colheres de farofa de camarão, uma cebola ralada e duas colheres de azeite, um copo com água e uma gala. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar para cozinhar a canjica só na água, para ela ficar bem molinha, não é para ficar o dente não, ficar bem molinha. Vai reservar, vai tirar a água, vai escorrer direitinho, vai lá para reservar. Numa panela, vocês vão pegar a cebola ralada, o camarão, a farofa de camarão e o azeite e vai fazer o refogado. Quando vocês fizerem esse refogado, aí vocês vão vir com essa canjica e vão misturar nesse refogado, que vai ficar assim, está vendo? Vai ficar assim. Vamos pegar o prato branco, vou botar a folha da mamona, vai botar o nome da pessoa ou das pessoas, vai cobrir esses nomes com essa canjica. Vai cobrir a mamona com essa canjica, a mamona com essa canjica. Vocês podem reparar que a canjica está um pouco quente. vai regar com azeite, vai regar com azeite, bastante azeite, e vai ficar assim. Está vendo? Uma coisa simples. Tá? Quando vocês fizerem isso, que vocês podem entregar, vocês vão levantar, vai bater mesmo que não seja para vocês. Se for para alguém ou se for para vocês ou se for para alguém, vocês vão fazer isso. Um, dois, três. Vou repetir. Um, dois, três. E vai oferecer a Yawri, mãe das cabeças. vai botar a vela, vai botar o copo com água, fica a comida bonita, vai bater o tradicional paló, e vai pedir que a Yawri acalme a cabeça dessa pessoa, dê sossego à cabeça dessa pessoa, dê paz à cabeça dessa pessoa, dê seguimento à cabeça dessa pessoa, ou da pessoa ou da sua própria cabeça. Está vendo? Vocês podem até aproveitar a água da canjica, tomar um banho, não tem problema também, está legal? Essa aqui é a cozinha dos orixás de hoje. É que eu falo, gente, tudo é feito com fé, tudo é feito com amor e com muito carinho. Daqui a pouquinho eu volto com mais um quadro do programa nas cores da Angola. Como eu falei pra vocês, o ano que se iniciou, em 2014, pertence a Xangô e as esposas, Obá, Oxum e Inhassam. Hoje eu vou ensinar pra vocês fazer um agrado pra Xangô, onde vocês vão deixar na casa de vocês, só que é o seguinte, esse agrado pra Xangô tem que ver a lua, que só pode ser feito na lua crescente ou na lua cheia. Nem pode ser na nova nem na minguante. Tá? Independente da data. Ou na lua crescente ou na lua cheia. Vocês vão usar um alguidar médio, dois copos de arroz branco, aqui, ó, dois copos de arroz branco, tá? Catadinho, bonitinho. seis maçãs vermelhas, doze quiabos, seis folhas da fortuna, uma vela, o copo com água, azeite doce de preferência da melhor qualidade, tá? É azeite doce que eu não posso mostrar o nome, pra poder fazer esse agrado pra Xangô. O que é que vocês, primeiro, tudo que vocês vão fazer? Vocês vão escrever seis vezes o nome de você, quer dizer, o nome do titular da casa. Ah, o chefe da casa é Paulo. Seis vezes o nome do Paulo. O chefe da casa, quer dizer, o chefe da casa é Maria. Seis vezes Maria. E por aí e por diante. Vai botar no fundo da alguidar. Vai cozinhar este arroz que eu falei só na água. Cozinhou o arroz só na água, vocês vão vir e vão cobrir esses nomes, tá? Vocês vão vir e vão cobrir esses nomes. Vai pegar os doze, né? Treze quiabos que vocês não estão pedindo justiça, não. Estão pedindo dinheiro, fatura, prosperidade. Vocês vão vir pegando os quiabos com a ponta para cima e vão fazendo aquela tradicional coroa, né? Sempre com a ponta para cima. Eu sei que as pessoas quando vai comprar quiabo tem aquela velha mania de quebrar pontinha para saber se o quiabo é bom, não é? Para fazer isso não me quebre a ponta dos quiabos não, tá? Vocês vão pegar os doze quiabos vão botar assim, tá vendo? Fez a coroa. Tá vendo? Esse aqui é o primeiro passo. Fez isso, vocês vão vir com as seis folhas da fortuna e vão botar aqui, eu vou mostrar para vocês. Por isso que eu falei, não me peça justiça, isso é para fartura, dinheiro, por isso que eu estou botando a folha da fortuna também. Botou as seis folhas da fortuna? Vai ficar assim, ó. Aí vocês vão pegar o azeite, azeite doce e vão regar esse arroz, essa folha, pedindo xangô, prosperidade, dinheiro, fartura, que nunca falte, nunca a panela de vocês nunca vazia, que o bolso de vocês nunca fique vazio. Fez isso? Aí sim, vocês vão vir com as seis maçãs, vai botar uma no meio, vai centralizar uma, e vai arrumar as outras em volta. Sempre com o biquinho para cima. Deixa eu tirar aqui, que é para vocês verem como é que vai ficar. Assim, ó. Vocês vão pegar isso aqui, antes de acender a vela e acender o botal com água, vocês vão abrir a porta da casa de vocês, vão levantar assim, e vai falar, xangô, ô banixé, caô cabecilhe, grande rei do dinheiro, grande rei da fartura, grande rei do poder, venha receber este agrado dentro da minha casa, trazendo isso tudo que lhe pertence. você vai fazer assim, vai dar três passos para trás de costa para a porta, com a porta aberta, e vão levar e vão botar no lugar que vocês queiram, aí vocês vão botar a obrigação, vão botar o copo com água, vão botar o produção, cadê o fósforo produção? Como sempre eles esquecem alguma coisa. Mas também é assim, se não esquecer não é o programa do Joãozinho. Não é verdade? Se esquecer não é o programa do Joãozinho. Mas, vocês fazendo isso, vocês vão fazer o quê? Vamos acender a vela, que eu vou acender a vela, vocês podem ficar preocupados que eu vou acender a vela. Vamos acender a vela, porque a minha produção esqueceu da vela, do fósforo. Vamos acender a vela. fica uma obrigação bonita, fica uma coisa gostosa de se ver. Vamos bater o nosso tradicional para o O. Vai falar assim, e vai pedir tudo o que vocês querem. Essa obrigação, ela vai ficar, se vocês fizerem no primeiro dia da lua cheia, ela vai ficar todos os dias da lua cheia dentro da casa de vocês. Se fizer na lua crescente, todos os dias da lua crescente. quando vocês tirarem essa obrigação de ver de vocês levarem para a porta de um banco, não, vocês vão levar para uma árvore frutífera, só não pode botar em jaqueira, tá? Não me bota essa comida em jaqueira. Qualquer árvore frutífera, de preferência ter carregada com flores, muito carregada, só não pode ser jaqueira. Vocês vão pegar, vão botar essa obrigação num pedaço da árvore bonita, frondosa, cheia de flores, de fruta, e vai pedir a Xangô. Quem quiser repetir, porque como esse ano pertence a Xangô, quem quiser repetir uma vez no mês, quer dizer, na lua cheia ou na lua crescente, pode repetir, não tem problema não, tá? Lógico que no decorrer do programa, eu vou ensinar outras comidas para a Xangô, principalmente para a Justiça, tem muita gente aí que está com problema de Justiça. Então eu vou ensinar, mas, isso aqui é para agradar a Xangô, pedindo ele que ele fique esse ano juntinho do lado de cada um de vocês, trazendo isso, prosperidade, dinheiro e fartura. Eu tenho certeza, gente, que isso não vai faltar na casa de vocês. Eu tenho certeza que Xangô vai estar sempre presente trazendo isso. Então, faça isso com fé, acredite nisso aqui, porque eu acredito. Tudo que eu faço, tudo que eu ensino, tudo que eu explico, eu faço dentro da minha casa. Eu não faço de um jeito na televisão e depois eu faço de outro na minha casa, não. Pelo contrário, até mesmo, essas comidas que eu ensino na cozinha dos orixás, depois eu boto no pé do santo. Eu não deixo de botar no pé do santo. Porque se eu faço, eu acredito. Então eu não vou fazer um negócio aqui para vocês e depois fazer, ah não, não vou botar isso aqui na televisão, mas eu vou acrescentar isso ou não acrescentar aquilo quando eu sair da frente da televisão. Eu não sou esse tipo de pessoa e eu acho que também seria muita falsidade da minha parte com meus telespectadores fazer um negócio desse. Tá? Que eu tenho certeza que meu pai Xangô, que é o dono da minha cabeça, é o dono do meu destino, assim como ele me traz maravilhas, maravilhas. Porque só ele ter a Maria Padilha como mensageira dele, ele já me deu maravilhas. Então, ele me deu muita maravilha, ele me deu um teto. Hoje eu tenho teto, que é muito gostoso, né? Você deitar a cabeça e falar, eu tenho teto. Quantos estão aí sem ter moradia? E aluguel, porque aluguel é doloroso, né? Você pagar anos e anos e anos uma coisa que você não sabe que nunca vai ser sua. Não é verdade? fazer prestação pra pagar apartamento, pra pagar em 30 anos, mas você tá pagando aquilo que é seu, não aquilo que é dos outros. Aquilo que você quer fazer uma obra, você faz, você quer derrubar uma parede, você quebra. Na casa dos outros, a gente tem que pedir licença, ou então conviver com aquilo quebrado, porque o dono não quer que mude. Porque vive de aluguel como eu também vivo, apesar de ter minha casa, eu também vivo de aluguel, vocês sabem do que eu tô falando. Então, que Xangô traga aí bastante aqué pra vocês, bastante fartura, tá? Que essas seis maçãs que entram na casa de vocês se transformem em mil. Porque a maçã é dinheiro, é poder, é energia positiva. Tá entendendo? Então, não deixem de fazer isso. Se quiser, eu tô não falando, se quiser fazer toda quarta-feira, faz. Se não, faz uma quarta-feira no mês, passa dois meses e faz de novo, passa três meses e faz de novo, depende daquilo que você esteja precisando com respeito a essas três coisas. Eu vou repetir o material, tá? Um alguidar médio, dois copos de arroz branco, seis folhas de da fortuna, doze quiabos e seis maçãs vermelhas, um copo com água, uma vela e três colheres de azeite, vamos dizer assim. Vocês vão cozinhar o arroz só na água. Antes de botar o arroz na alguidar, vocês vão botar o nome do patriarca ou da madriarca da casa, o chefe da família, né? Porque tem muita casa hoje em dia que o chefe da família é a mulher. Não é verdade? Então, vamos dar um exemplo, é Paulo. Vamos botar seis vezes o nome do Paulo. Ah, é Maria. Vamos botar seis vezes o nome da Maria, vai botar no fundo da alguidar, vai cobrir esse nome com arroz cozido, vai botar, vai fazer a coroa com o esquiabo, vai botar em volta as folhas da fortuna, vai botar a maçã central e as cinco em volta, vai levantar na porta de vocês, vai pedir Xangô, que Xangô traga bastante fartura, prosperidade, dinheiro para a casa de vocês. Vão dar três passos para trás com essa obrigação na mão, vão levar, vão botar no local de preferência de vocês, aí sim, vai botar o copo com água, vai acender a vela e vai oferecer isso a Xangô. Torna a falar. Essa obrigação só pode ser feita ou na lua crescente, ou na lua cheia, ou na lua crescente, ou na lua cheia. Depois, se você botou, fez isso aqui no primeiro dia da lua cheia, no último dia da lua cheia, você vai tirar e vai procurar uma árvore frutífera e vai botar no pé dessa árvore frutífera. Só não pode botar essa obrigação no pé da jaqueira. Não se põe essa obrigação no pé de jaqueira. Até no pé da bananeira, se você achar um negócio de bananeira bonita, pode botar. Só não pode ser posta no pé da jaqueira. Eu tenho certeza, assim como o meu pai me escuta todos os dias e todos os dias me dá uma felicidade, ele também vai dar a mesma coisa para você. O que eu mais escuto, graças a Deus, é que nos meus candomblés e nas minhas festas, o que mais reina é a fartura. que meu pai Xangô abençoe a todos vocês e traga isso tudo que eu falei para cada um de vocês. Daqui a pouco eu volto com mais um quadro do programa nas Folhas da Angola. É, gente, está chegando o final do programa, né? O último quadro, já estou com saudade de vocês. Não esqueçam de semana... Ah, nem parei a novidade, né? Semana que vem a cozinha dos orixás a gente vai fazer uma comida bonita, diferente para Oxóssi. Vocês vão ver como é que fica a comida do nosso grande caçador. Tá? Vamos lá para as perguntas dos telespectadores. Vamos lá. O Álvaro de Cascadura pergunta qual as frutas que se chama frutas de tempo? Álvaro, toda a fruta que a gente fala de fruta de tempo é que tem uma data certa. Até que a fruta dá o ano inteiro. E tem frutas que são frutas que dão em época certa em pequeno espaço de tempo. Tipo 20 dias, um mês, no máximo. Tá entendendo? Que é caqui, carambola, tamarino, tá entendendo? Abacaxi, porque ananás é uma coisa, abacaxi é outra. São frutas que a gente fala que é fruta de tempo. E geralmente essas frutas não são usadas na mesa de borim, tá? Não são usadas na mesa de borim, justamente porque elas têm o tempo de início e fim. E a gente bota na mesa de borim frutas que realmente dá o ano inteiro. Pode não ser, por exemplo, manga. Tem manga que dá o ano inteiro, mas existe manga espada, carotinha, que não sei o que, que dá o ano inteiro. E as frutas é uma energia muito positiva numa mesa de borim. Então, essas frutas e algumas outras também que são chamadas frutas de tempo. Por isso que a gente fala frutas de tempo, tá? O Pablo de Cavalcante quer saber quanto tempo a pessoa fica recolhida no Angola. E tem gente que deve estar querendo fazer o seu piano e ela está com medo. Olha só, Pablo, eu vou te explicar direitinho. A pessoa quando vai fazer santo em Angola, antes de recolher, ela já fica 14 dias de crescer. Nesses 14 dias antes de recolher, ela já não pode cortar o cabelo, ela já não pode comer carne, ela já não pode participar de tantas coisas, ela não vai a camombre de ninguém, ela não come nada preto, ela não pode fazer sexo, ela não pode beber, não pode ficar enfrentado em lugares que tenham movimento como barba, de quim, escola de samba, nada disso. Isso é 14 dias antes, vamos lá somando, 14 dias. Quando ela entra para o axé para fazer santo, no mínimo, no máximo, no máximo, no máximo, são 30 dias recolhidos, mais 30. É isso? Aí já são 44 dias. Depois da saída, depois que a gente conta o estreninho agora, conta os três meses, depois, no dia do Orucó, no dia do Orucó e em diante, aquele tempo que você ficou recolhido não se conta. No dia que o santo nasce, o santo nasceu dia 2 de abril, naquele dia, conta-se mais três meses pela frente. São mais 60, 90 dias. Não é isso? Então, já tem 45 com 90. Oi? 135. 90. Depois que você tira o Qelê, você fica mais 21 dias de preceito da queda do Qelê. Mais 21 dias. e depois dos 21 dias fica mais sete dias do Oxalá. Dá um total de três, vai, dez, cento e sessenta e três dias no total. E dá mais ou menos aí, vamos dizer, cinco meses, né? Misturando os cinco meses. Isso é uma feitura em Angola. Aí você fala, nossa, mas isso tudo isso é santo. Se for um orixá chamado Angorô, que vocês conhecem como Oxumaré, são seis meses de quenito. Se você for Oxumaré, então você vai desistir, meu filho. Entendeu? São seis meses de preceito. Então, meu filho, mas para para pensar pelo outro lado, quando você aponta na tona, quando você nasce, você já aponta, tá? E a manjá pega você pela cabeça e entrega seu orixá de responsabilidade. Você passa a ser responsável pelo aquele orixá e a gente fala que é o nosso orixá de cabeça. Então, desde aquela hora ali, até a hora que você tem que o oru, ele fica de vinte e quatro horas disponível a você. Você se entregar aí cinco meses, não é nada, né? Para a verdade. Para a cabeça. Mas em Angola, geralmente, os antigos sabem disso. São mais ou menos cinco meses de preceito de uma feiturinha em Angola. Por isso, gente, meus filhos, muita gente rola. Um abraço que todos os orixá abençoem, tá? A Cláudia de Brás de Pina diz aqui É verdade que o luto do povo de santo é branco? Se é, por quê? O luto do povo de santo realmente é branco, porque é a junção de todas as cores. Está entendendo? Então, o branco, para a gente, além de ser a purificação, também é um luto. Porque, para a gente, luto não é uma tristeza, é a passagem, é um recomeço de um mundo para o outro. Você morreu nesse mundo e nasceu no outro. Então, o branco significa justamente isso. A junção de todas as cores, a purificação e ter o reinício. A gente está prestigiando o branco, o nosso luto, é prestigiando aquela pessoa que foi para o outro mundo. Por isso que existe o ritual da xexê, que é o ritual túnico, onde a gente prepara aquele corpo e aquele espírito para o novo mundo que ela vai se iniciar. Está legal? E que todas as chaves também lhe abençoem. O Cláudio da Paguna quer saber se é normal as cores que se batem na casa também servem para banho. Olha só, Cláudio, eu acho que você fez uma pergunta que tem duas respostas. Que para mim, eu queria saber se você está achando que bateu a folha na casa e depois pega aquela folha aqui e não toma banho. Não. Não. Porque a partir do momento que você pega aquelas folhas e bate, você está pegando aquelas folhas e está tirando as negatividades de dentro da tua casa. então quando você acaba de bater e chega na porta ela já está totalmente carregada. Então você não pode aproveitar essas folhas para justamente depois que não é que não é que não é que não é que meu filho. Agora, você bater as folhas chegou lá fora desfachou fez que o zelador mandou e você pegar outras folhas porém as das mesmas por exemplo elevante você bateu o elevante na sua casa você não pode pegar aquele elevante que dá fazer um banho e tomar banho. Não. Mas você pode bater o elevante na sua casa depois pegar um outro ramo de elevante que dá e tomar um banho. Agora, aproveitar as folhas que você bateu na tua casa para aproveitar para banho aí não. Porque se você a partir do momento que você bateu ou passou em algum lugar você está tirando o positivo daquela folha e está fazendo aquela folha resgatar o negativo do ambiente ou da pessoa ou da coisa para ela. Não tem aquela velha história que as plantas durante o dia soltam oxigênio e puxam para ela o gás carbono e à noite ela solta o gás carbono e puxa o oxigênio? É a mesma coisa você parar para pensar se você está pegando a folha e está passando na pessoa ou em outro lugar ou na ambiência ou onde for você está pegando aquele positivo daquela folha e jogando e pegando negativo e puxando para ela. Então você não pode fazer um negócio desse que ela já não tem mais positividade nenhuma que vai tomar um banho. É a mesma coisa você pegar um copo e jogar em cima de você. Tá legal? mas tem perna que a gente pode bater e pode tomar banho não é o mesmo chumato. O João de Madureira ele fala aqui é verdade que as frutas têm um significado na mesa do orixá? Porque eu respondi lá na frente é assim meu filho cada fruta significa uma coisa na mesa do bolinho na mesa do santo é verdade sim banana é uma coisa a laranja é outra a uva é outra a melancia é outra isso maçã peras tudo que é tradicionalmente usado na mesa do bolinho no próximo programa eu vou trazer tudo explicadinho para você vou mostrar fruto vou mostrar o que significa tá misquisa não deixa eu esquecer dessa pauta não que eu vou mostrar e falar o significado tá uma das coisas que eu falo nada no santo é só botar por botar tudo o tempo por tempo tá legal mamã? e que todos eles já reavessou e o Robson de Cascadura quer saber porque as cores de Chorupê no Angola é o vermelho é o vermelho e o azulão olha só as cores dos Orixás significam várias coisas tá para cada Orixá a mesma cor significa uma coisa diferente como o branco muita gente acha que todo Orixá carrega a branca por causa do Oxalá não é inclusive uma das coisas que eu posso te ensinar é que o branco do sangue não tem nada a ver com Oxalá e sim com o sangue a gente fala que é o sangue branco das ervas tem cores que você quebra solta aquele dente branco a gente chama de sangue das ervas sangue da folha por isso que na conta do sangue é o verde que é a mata que é a erva das flores e o branco significa o sangue das ervas tá com respeito a Chorupê no meio em vários Angola e em algumas nações também sem ser Angola se bota o vermelho e o azulão não é verdade? é o vermelho o azulão significa o aço se você pegar uma coisa de aço entendeu e você começar a mexer nele você vê o azulão então o azulão do ungum significa o aço e o vermelho significa a menga o sangue que o Chorupê se cobra para se contarecer se você não sabe o Chorupê ele é o verdadeiro a gente fala o bebedor de ingênuo entendeu então o vermelho e o azulão do Chorupê significa isso o aço e o sangue que ele se cobra e depois também eu vou falar para vocês porque as cores do santo significa as cores do santo como o alchum que eu já falei aqui o alchum é aquele ouro e o ouro de alchum mesmo é o pobre polido o pobre polido não é nada com a senhora amarela não é o pobre polido e o verdadeiro ouro dos orixás é o marfim porque o buz significa o dinheiro o marfim é o verdadeiro ouro dos orixás entendeu mas a gente não tem condições de ficar botando o marfim no nosso assentamento e o oshum o oshum é verdade o ouro de o oshum é o pobre polido se você pegar o cobre o cobre mesmo não é nem se esbanhar que tem não mas se você pegar o cobre mesmo e você polir ele ele fica meio avermelhado com um brilho muito bonito que só ele tem é isso que significa o ouro do oshum se você tiver cobre mesmo colhe ele e bota ele no sol para você ver como é que ele relixa chega a buscar a nossa vista entendeu mas isso conforme os outros programas a gente vai conversando a gente vai trocando ideia não esqueçam gente não esqueçam vocês eu me torno a falar quem é de homologô por favor entre em contato comigo que eu gostaria de saber quem é qual é o orixá se existe também tá se existe qual é o orixá que é rei de homologô tá como eu falei no início do programa cada nação tem um rei ou uma rainha e eu queria saber qual é o rei ou a rainha de homologô ou se não existe nem rei nem rainha no homologô tá legal e como eu respeito eu respeito todas todas as entidades todas entendeu vamos lá vamos fazer a nossa oração no final vamos pegar aí copinho da água de vocês aí tá com tanta saudade de fazer essa oração hoje vocês nem imaginam vamos lá chamou meu pai senhor do meu destino aquele que tem o poder de separar o bem do mal livrai-me da inveja do olho grande das doenças das injustiças que acloram a cada dia que se inicia nessa terra de meu Deus com o seu poder e o seu machado dá-me forças para levantar-me todos os dias com saúde disposição coragem e fé e com a certeza que voltarei para casa e ficarei em casa sob a proteção dos orixás é que eu não canso de dizer que o senhor é o dono do meu destino até o fim e se um dia eu perder a fé no meu senhor rolai esta pedreira sobre mim meu pai é o dono mutubá pra que de mutubá calopé pra que de calopé mucuiu pra que de mucuiu saravá pra que de saravá semana que vem eu estou de volta se Deus quiser com mais um problema nas colheres da Angola um beijo no coração de cada um de vocês aí que eu me abo mais de saudade bem gente como eu prometi né eu vou ensinar pra vocês hoje fazer uma comida pra caia tumba que em Angola em Manjá se chama-se caia tumba muita gente chama de caia mas é certo é caia tumba tá e eu vou ensinar a fazer uma comida pra eu manjá pra vocês os ingredientes anotam duas folhas de mamona que aqui a folha estava pequena eu botei duas leite de coco cinco postas de qualquer peixe qualquer peixe farinha de camarão uma cebola ralada azeite azeite doce e um ovo frisil vou repetir tá uma folha de mamona ou duas depende do tamanho da travessa leite de coco cinco postas de qualquer peixe farinha de camarão cebola ralada azeite doce um ovo e arroz branco tá aqui a travessa vocês vão pegar primeiro de tudo vocês vão pegar a água pode tirar a cabeça não tem problema e vocês vão botar pra refogar a cebola ralada no azeite refogou aí vocês vão botar a farinha de camarão a farinha de camarão que eu falo aqui vocês pegam camarão seco tá ou soca ou passa no moedor ou passa lá centrífuga né agora tem centrífuga né aí o que você vai fazer vai virar uma forma tipo uma farinha mesmo que você tempera as comidas de sal vai botar a farofa de camarão vai refogar a quantidade vocês vão botar uma cebola média ralada três colheres de sopa de azeite e uma colher dessa farofa de camarão refogou vocês vão vir com um quarto de leite de coco porque eu dividi de leite de coco e vai pôr no meu tempo pegava o coco ralava o coco espremiando o pano pra tirar o leite hoje tem uma garrafinha de leite de coco pronta no mercado botou o leite de coco deixou apurar aí vocês vão botar os pedaços de peixe até cozinhar separou vou cozinhar o arroz está vendo só na água pura e o ovo agora eu vou montar pra vocês bonitinho como é que é essa comida primeiro de tudo daqui o arroz está vendo o ovo vocês vão forrar tá deixa eu botar pra cá pra cantar espaço vocês vão forrar através com a folha da mamã está vendo depois disso vocês vão vir com o arroz e vão despejar o arroz em cima dessa folha e vão espalhar vou vir os pedaços de peixe para as costas de peixe tá um vou arrumar vou pegar aquele caldo tá aquele caldo e vão vir derramar em cima aqui ó como é que vai assim né assim tá vendo tá vendo vou fazer isso vou vir com mais leite de coco e vão jogar eu particularmente eu prefiro tá o leite de coco tirado do coco mesmo tá gente mas também não é errado pegar o o o o e jogar não tá vamos pegar o ovo cozido tá vai postar ele no meio e vai por assim como se fosse um potassí, como se fosse dois ovos não parece ou não parece uma máscara? tá vendo? fazendo isso vocês vão com a vela com a água vamos bater o nosso tradicional pau e vocês vão falar oh goia oh goia oh goia e vou pedir tudo o que vocês querem a nossa mãe e a mão de água isso aqui vocês vão deixar isso aqui ou vocês fazem botam numa noite tira na outra noite ou vocês botam de dia no dia no outro dia tira de manhã de preferência leve numa beira de uma praia e põe lá tira da travessa como eu falei tira, deixa só as folhas e põe lá eu tenho certeza que a minha mãe e a manjar a nossa mãe e a manjar vai nos ajudar eu vou ajudar vocês naquilo que vocês precisam naquilo que vocês desejam tá eu peço a benção a todas as pessoas de manjar porque o mês de fevereiro pertence a manjar não tem jeito né eu fui lá porque eu ia balar e lá eu ia botar e eu fiz meus pedidos tá entendendo e eu tenho certeza que a manjar é caiatumba vai trazer pra vocês tudo aquilo que vocês desejam tudo aquilo que vocês precisam principalmente cabeça pra resolver algumas coisas cabeça pra segurar certas coisas cabeça pra poder orientar a outras pessoas também porque a gente de manjar tem aquele poder de escutar tem dia que não tem paciência mas tem dias que geralmente né era mais ouro pessoas de manjar não são mais ouro escuta tem paciência tem dias que não retomar o ser humano então minha mãe e a manjar ajuda a todos vocês faça essa comida com muita boca com muita fé qualquer tipo de peixe ou então posta de peixe não tem problema tá legal com o decorrer do ano se eu tiver eu vou ensinar outra comida de manjar que leva frutos do mar é irresistível se a gente bobear a gente nem dá pra manjar a gente sempre come como essa comida também dá vontade de sentar e comer ainda mais que a comida tudo feito no azeite não é verdade então quer dizer gente que minha mãe e a manjar realmente tem tudo de bom pra vocês tudo de bom que minha mãe e a manjar cubra vocês com as águas mais salgadas que tiver pra poder limpar nossa áurea limpar nossos caminhos limpar nosso corpo pra poder a gente continuar nosso dia a dia que não é fácil não é verdade eu vi uma reportagem até que o MAMOR que pertence a uma paridade de manjar em Angola que é Iacessu e esse mar tá 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 secando engraçado né mas esse mar pertence a essa paridade de manjar muita gente não sabe mas de manjar que é considerada a dona dos mares ela teve que assumir o lugar do pai e estava ficando meio perturbada e estava abrindo flechas no mar e puxando dentro dessas flechas tudo que ele podia levar então ela foi obrigada a destronar o pai e se recife se pôr com a dona a rainha que é pra justamente não deixar o pai acabar com o mar que afinal de contas o mar é tudo pra gente sem o mar não existiria a vida humana vocês sabiam disso? e tanto que tem lugares que o mar é tão profundo que você não consegue chegar inclusive pessoas que trabalham no fundo do mar só tem o direito a chegar no máximo a 250 metros de profundidade a 250 metros de profundidade é muito fundo ainda tem lugares mais fundos ainda mas está aí gente o que eu prometi que eu e os que entramos e se incluir está aqui e meu amanhã já abençoe a todos vocês tchau E aí